Olá turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Então hoje a gente vai trabalhar aqui o conteúdo, orientação espacial, descrição e representação de localização de pessoas e objetos a partir de um referencial. Mas eu não trago aqui só esse tema não, só esse conteúdo não. Eu preciso traguezer algo mais para que você possa compreender melhor o que a gente vai trabalhar. Representação de pessoas e ou objetos segundo sua localização espacial através de croquis, maquetes e registros. Então a habilidade que a gente traz hoje é a habilidade número 12 do currículo de Pernambuco. Vamos lá? Vamos seguir com o nosso trabalho de hoje? Então eu trago para vocês algo para a gente pensar um pouco. Vamos pensar junto comigo? Qual é a localização? Opa professora, só tenho uma figura e perguntando qual é a localização. Como eu vou me guiar aí para resolver este problema? Vamos às perguntas, né? As informações que eu preciso para resolver o problema. Ok? Então presta bem atenção nas informações que a gente precisa para resolver o problema. Localiza a figura que está na linha A, coluna 3. Ela está próxima da casa e distante do prédio. Essa é a primeira informação que eu tenho. Ah, mas aí eu preciso observar lá a imagem. Calma que a gente vai observar. Eu só estou trazendo aqui as informações que a gente precisa para resolver qual é a localização. Ok? Localize a figura que está na última linha e coluna. Opa, o que eu vou tomar como referência para observar última linha e última coluna? Para encontrar esta figura, saia do campo de futebol, ande duas casas para cima, pare, vire à esquerda e ande duas casas. Que figura você encontrou? Então eu tenho três informações aí que eu preciso encontrar lá na figura que a gente traz desse probleminha de hoje. Então vai pensando aí, porque antes eu preciso trazer algumas explicações para vocês antes da gente resolver o problema. Ok? Então se liga aí. Primeiramente a gente precisa entender o que é localização e o que é movimentação. Então para chegar a um determinado lugar pela primeira vez, é preciso ter referências ou endereço do local que a gente vai. Às vezes você está querendo sair aí de onde você mora, do bairro onde você mora, você mora no campo, você mora na área urbana, você quer sair dessa localização para ir para outra localização, outro lugar. Então você precisa ter um endereço, você precisa ter uma referência, você precisa ter informações sobre o local para que você possa chegar a esse local. Isso no campo ou na cidade. No entanto, nem sempre temos em mãos instrumentos ou informações para esta orientação. Então nem sempre a gente vai ter, mas a gente precisa ter um endereço, a gente precisa ter uma localização, a gente precisa saber como encontrar este local. Então para encontrar a posição de uma pessoa e ou um objeto, é muito importante fazer a leitura atenta de todas as informações. Então se você tem as informações da localização onde essa pessoa está, se você tem alguma informação aonde você guardou esse objeto, ah, eu guardei dentro do quarto. Então você tem lá um armário onde você acha que guardou dentro daquele armário, então o que tem nesse armário? Gavetas, maleiro, alguma parte reservada que você pode ir procurando nessas localizações. Então eu preciso estar atento às informações do que é dado para eu localizar esse objeto ou localizar a pessoa. Ok? Vamos seguir e continuar com as nossas informações aqui para que a gente possa perceber e localizar objetos e pessoas. escolher por qual informação iremos iniciar a localização. Por que escolher qual informação eu vou iniciar a localização? Porque eu preciso de um ponto de referência. Eu estou aqui de frente à câmera falando com vocês, eu estou em uma posição, eu estou como referência em frente à câmera. Atrás de mim eu tenho toda essa informação aqui, né? Essa imagem daqui do nome do projeto. E aí o que é que eu tenho aqui atrás de mim? Um painel, né? Então eu tenho que ver a localização. Eu sou a referência, eu estou de frente à câmera e atrás de mim tem um painel com as informações do nosso projeto Vitória Ensina em Casa. Então eu sou um ponto de referência aqui dentro do estúdio, né? Para localizar o que está ao meu redor aqui no estúdio. Então a gente precisa ter um ponto de referência, localizar algo a partir de uma determinada informação. Ok? Então vamos lá. Então a partir da localização do objeto analisado, vamos usando as outras dicas para encontrar a posição de outros objetos. Ok? Então se liga nisso aí, porque você vai começar a perceber, você vai começar a analisar aquela que você está usando como referência para encontrar a posição de outro objeto. E aí sucessivamente. Então para prestar, é importante gente, se liga nisso, prestem atenção aos termos. Lembra aqui que eu falei que eu posso ficar, estou em frente à câmera e atrás de mim tem um painel com as informações do nosso projeto. Não é isso? Então eu tenho que prestar atenção às informações que aparecem nessas dicas. Então que termos aparecem nessas dicas? Próximo, longe, entre, atrás, em frente, à direita e à esquerda, entre outras. Isso vai ajudar bastante para que a gente possa determinar a posição em relação de uma pessoa, em relação a uma pessoa, em relação aos objetos. A gente vai conseguir determinar a posição dessa pessoa ou de um objeto. Ok? Deu para entender? Então vamos seguir, porque eu preciso trazer também aqui para vocês informações sobre trajetória, sobre sentido, sobre direção. É importante que a gente perceba o que significa cada uma dessas ações, para poder a gente identificar. Por que eu tenho que saber o que é uma trajetória, o que é uma direção, o que é um sentido? Porque é fundamental na seleção de referências para se localizar ou para eu representar uma movimentação. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção para que a gente possa perceber o que é cada informação dessa. A trajetória é o caminho percorrido em uma sucessão de pontos. Desde o ponto de partida até um ponto de chegada. Então eu tenho uma trajetória. Se eu sair daqui do ponto em que eu estou, eu vou traçar uma trajetória. Eu vou sair caminhando, em frente a mim tem uma porta. Estou dizendo para vocês aqui o que tem no estúdio. Se eu quiser entrar nesta sala que está aqui, a porta em frente a mim, eu vou ter que sair e fazer um trajeto. Então eu vou sair deste ponto, andando em direção à porta. Então eu estou saindo o que? Tendo uma sucessão de passos, que aí eu vou substituir no lugar da palavra ponto, porque aí eu vou ter uma sucessão de passos para chegar ao destino. Eu estou fazendo uma trajetória para poder abrir a porta e entrar na sala que está aqui em frente a mim. Ok? Deu para entender? Então eu chego lá, neste ponto que eu quero chegar, indicando a trajetória que eu segui. Então o que pode apresentar? Deslocamentos em linha reta, se liga nisso, ou em linha curva. Eu não vou só andar em linha reta. Eu posso ter aqui que virar para entrar em um outro local que eu precise fazer uma curva. Mas é importante a gente se ligar na questão da linha reta nesses dois pontos. Toda trajetória em linha reta apresenta direção. Então se liga nisso. Direção, que pode ser horizontal ou vertical. Então eu posso ter aí essa representação da direção e do sentido dentro da trajetória. E qual é o sentido? Na horizontal temos direita e esquerda. E na vertical para cima e para baixo. E aí a gente vai ter o que? A horizontal, vertical. E aí em relação à horizontal eu vou ter o que? Direita e esquerda. E em relação à vertical, em cima e embaixo. Ok? Deu para entender? Pronto, isso aí é a questão da trajetória. Que é importante a gente saber direção, trajetória, direção e sentido. Mas aí eu posso utilizar a localização também através de mapas, croquis e plantas baixas. São algumas coisas que a gente pode utilizar para identificar essa localização. Eu vou trazer aqui o que significa cada um. E vocês vão aprimorando isso aí com os professores de vocês em sala de aula. Levem mapa para a sala de aula para fazer localização de alguma informação que vocês querem. Geografia trabalha muito com o mapa do Brasil, com o mapa da cidade da Vitória de Santo Antão. Então vocês podem localizar um bairro, vocês podem localizar muitas informações no mapa junto com os professores de vocês. Então vamos entender cada um deles para que a gente possa trabalhar aí em sala com os professores de vocês. Então os mapas são muito úteis para descrever trajetórias e ajudar na localização de pessoas e objetos. Eles apresentam pontos de referências fixos. Então o que a gente pode perceber aqui nessa imagem é que eu trouxe para vocês um mapa mundial. Onde a gente vê o Brasil, a região do Brasil e outros países. E veja que é uma localização fixa, porque essa imagem que está representando a imagem do mapa do Brasil, dentro desse mapa mundial, percebe-se que ela não muda de localização. Ela vai ficar nesta localização, ok? Então é uma localização fixa. Então vamos seguir para a gente compreender um pouco mais e poder resolver o nosso probleminha. Então dentro aqui da questão do croquis, plantas baixas e maquetes, eu vou trazer a representação de cada um e explicar cada um para vocês. Podemos representar a localização e a movimentação de pessoas e objetos através de plantas baixas, croquis e maquetes. Então a primeira que eu trago aqui para vocês é um croquis do Museu do MASP. O croquis é o esboço de um projeto de desenho. Então foi projetado um desenho do museu e aí eu tenho em forma de um croquis. É diferente de planta baixa e é diferente de maquete. Vocês vão entender o porquê. Então o croquis é um desenho, um esboço que eu tenho em forma de desenho. Então vamos relacionar isso com a planta baixa para poder a gente entender melhor. Planta baixa já é um desenho técnico. Que mostra as paredes e cômodos de uma estrutura como se fossem vistos de cima. Então percebam bem na imagem da planta baixa. A gente pode perceber que ela é feita usando uma escala, linhas de dimensão que são proporcionais à realidade. Vocês podem perceber que se eu quiser fazer a planta baixa aqui do estúdio, eu posso trazer todas as dimensões daqui. As medidas da área do estúdio, as paredes, eu identifico as paredes, porta, tudo que tem aqui no estúdio é identificado na planta baixa. É como se eu estivesse fazendo a construção disso aqui, só que ela está sendo feita num papel. Que aí eu chamo, que é um desenho técnico que eu tenho, de representação de tudo que está aqui no espaço. A área que faz parte desse espaço, que evidencia esse espaço. Então tudo isso eu posso fazer na planta baixa. E aí, o que é que tem a questão da maquete? A maquete, ela já vai para uma referência de fazer a miniatura, a réplica. A maquete é a ampliação do conceito de planta baixa. Porque aí eu já estou construindo esse espaço como uma forma de mostrar uma réplica, uma miniatura da obra real. Então eu quero construir uma cidade. Quero construir uma cidade, mas eu tenho que ter o projeto da planta baixa. Porque eu preciso saber as dimensões onde cada coisa vai ficar, onde vai se localizar. A casa, uma igreja, um pátio de eventos. Então tudo que eu vou construir, eu preciso colocá-la na planta baixa, para que eu possa identificar as suas dimensões. Mas aí o que é que eu posso fazer? Uma maquete, que a maquete, eu amplio o conceito dessa planta baixa, né? Eu estou ampliando essa planta baixa e eu estou fazendo a réplica de como ficará a obra real. Então a miniatura da obra real, tá? E aqui eu uso também escalas e proporções. E geralmente as maquetes são feitas em três dimensões. Que aí a gente entra naquela questão dos sólidos geométricos, que vocês trabalham aí com os professores de vocês. Lembram lá que a gente trabalha na matemática, dentro de geometria também, os sólidos geométricos? Então, três dimensões, né? Que eu estou construindo em três dimensões. Altura, largura, comprimento. Lembra aí dos sólidos geométricos que a gente traz para essa referência de tridimensional. Ok? Deu para entender? Então vamos seguir. Porque ainda temos que resolver o nosso probleminha. Então, se liga aí que ele quer saber qual é a localização. Então vamos resolver primeiramente a letra A. Mas antes, presta bem atenção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, deste lado, a identificação como A, B, C ou D. E aqui embaixo eu tenho um, dois, três e quatro. Então, o que a gente vai tomar como referência para a localização? Primeiramente, essa informação lateral, tá? A gente vai observar lá se ele fala desta informação lateral. Ou se ele fala de algum objeto, de alguma figura dessa que está representada aqui nesta, nesse espaço. Então eu tenho aqui um castelo, eu tenho aqui uma casa, né? Tenho aqui um campo de futebol e um prédio. Então vamos lá analisar melhor cada pergunta. Então vamos para a letra A. O que a letra A nos traz? E aí eu coloquei a figura representada em cada letra que a gente vai resolver para que a gente possa perceber e identificar aí a resolução. Localiza a figura que está na linha A. Então vamos lá. Linha A, eu já sei qual é a figura que ele está falando. Mas aí eu quero ter a certeza. Vamos seguir identificando qual é o problema. Linha A nesta aqui. Linha, linha, linha e linha. A, B, C e D são linhas. Um, dois, três e quatro são colunas. Tá? Então, na linha A, coluna 3. Então vamos lá. Linha A, quem está na coluna 3? O campo de futebol. Ela está, já sei a resposta, mas aí ele dá mais indicações ainda para eu ter a certeza. Ela está próxima da casa e distante do prédio. Quem é que está próximo da casa? Né? O campo de futebol. Quem é que está distante do prédio? O campo de futebol. Então, qual é a nossa resposta? Olha aí. Linha A, coluna 3. Resposta, campo de futebol. Ok? Alguma dúvida? Vamos seguir para a letra B. Presta bem atenção aí à letra B. O que é que ele vem pedindo? Gente, presta bem atenção a uma palavra que vai identificar aí o que eu preciso resolver. Localiza a figura que está na última linha e coluna. Ah, última linha e coluna? Está identificando que é última linha e última coluna. Para eu não repetir a palavra última, eu coloquei só última linha e coluna. Então, qual é a última linha? Ah, professora, eu acho que é essa aqui de baixo. A referência que eu vou tomar é do alfabeto em ordem crescente, tá? A, B, C, D. Vamos usar a ordem crescente. 1, 2, 3, 4, tá? A ordem do alfabeto de A em diante e a ordem numérica de 1 em diante. Nessa forma crescente, tá? Então, vamos lá. Letra A, B, C, D. Última linha. Quem é a minha última coluna? 1, 2, 3, 4. Então, quem é que está aqui na última linha e última coluna? O prédio. Então, última linha, última coluna, resposta, o prédio. Alguma dúvida? Então, eu tenho que observar os termos, tá? Vejam aí que ele me diz. Última. Está na última linha e última coluna. Não vou tomar como referência a última linha, a letra A, porque eu estou tomando como início dessa representação da figura aqui a letra A. Início da representação dessa figura aqui nessa representação de coluna, o 1. Ok? Deu para entender? Vamos seguir para a última letra, que aí a gente vai ter mais passos a serem seguidos aí nessa imagem que a gente traz. Então, para encontrar essa figura, saia do campo de futebol. Então, vamos supor que eu estou aqui localizada no campo de futebol. Então, eu vou sair do campo de futebol, andar duas casas para cima. Então, vamos ver aí, uma, duas casas para cima, andei, pare. E ao momento em que eu paro, vire à esquerda e ande duas casas. Então, uma, duas. Ok? E eu chego aonde? No castelo. Vocês notam que eu virei aqui e coloquei no mesmo local a seta, porque eu não queria cobrir a figura. Mas eu ando duas casas seguindo para a casa que está aqui com essa seta aqui que eu estou apontando para vocês. Certo? E a segunda casa seria essa. Porque eu não parei nessa. Ando nessa e nessa. Eu coloquei a seta aqui com a indicação de virar, ando duas casas e chego no castelo. Ok? Deu para entender? Então, o que é que a gente conseguiu compreender hoje? Localizar objetos e comunicar posições e deslocamentos são ações que fazem parte do cotidiano das pessoas em diversas situações. Se esqueceu algum objeto guardado em algum lugar, que você vai fazer aí na sua memória um trajeto. Como foi que eu fiz? Que caminho eu segui? Que armário eu coloquei? Que localização dentro do armário está? Então, tudo isso você precisa ter informações, traçar todo aquele caminho que você fez para você descobrir onde você guardou. E até as informações de sair de uma localização para outra, da sua casa para a escola. Que eu sei que as aulas já começaram, você está aí de volta na escola. E aí, essa movimentação de sair de casa para a escola é uma forma também de se localizar. Ok? Noções como trajetória, direção e sentido são fundamentais na seleção de referências para se localizar ou para representar uma movimentação. Ok? Então, fica aí o assunto de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, mas não deixa de trabalhar junto com os professores de vocês para que possa ampliar mais este conhecimento. Então, as nossas referências da aula de hoje e eu só tenho a agradecer por mais este momento de estar aqui juntinho com vocês, desvendando todos os mistérios da matemática. Então, um grande abraço para você e eu te espero na próxima terça-feira, aqui no mesmo horário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri